Olá, neste Info Parceria vamos falar um pouco sobre o MEI, o Mico Empreendedor Individual. O número de microempreendedores individuais está crescendo de maneira assustadora no país. Segundo dados do SEBRAE, os meicoempreendedores já somam 7 milhões e representam 58,30% dos CNPJs abertos no Brasil. Alguns fatores levam a esse alto número de brasileiros a aderirem a essa forma de trabalho, seja o sonho de empreender, de ser dono do próprio negócio, comissando por baixo, ou uma forma de contribuir para a aposentadoria através do pagamento mensal do imposto do MEI. Aliás, este último fator tem levado cada vez mais brasileiros desempregados a aderirem ao MEI, para que não fiquem sem contribuir para o INSS, principalmente nesses tempos atuais de incerteza de quando o brasileiro irá realmente se aposentar. No entanto, observa-se também que muitos desses microempreendedores não fazem ideia do mínimo necessário para se manter em dia perante o fisco. E é exatamente aí que entra o pessoal da parceria Acessoria Contábil. Nós podemos lhe ajudar. Faça contato. O endereço está aí no vídeo. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho